Olá, a quarta-feira aqui no estado pode ter chuva e temperaturas variando bastante. Aqui para o Vale dos Sinos, especialistas afirmam que a gente vai ter um dia de chuvas periódicas com termômetro marcando entre 8 e 14 graus. Em dia também de chuva, o Vale do Paranhana deve ter temperaturas entre 8 e 14 graus. No Vale do Caí, o clima de chuva também é semelhante e a temperatura fica entre 8 e 12 graus. Na região das Hortências, como é costume, a temperatura é um pouco mais baixa, mas também chove e a mínima por lá vai ser de 3 graus. No litoral norte também vai ter chuva e com mínima em 11 e máxima em 14 graus. A previsão no Vale do Gravataí também é de chuva e a temperatura não passa dos 14 graus. Uma ótima quarta-feira para ti. Tchau!